Eu gostaria de convidar então para voltar para a sala o Miguel, a Luciana, juntamente com a Juliana e também o Rodrigo, que nós vamos entrar então na última fase, que é a construção aqui do nosso do nosso painel, uma mesa temática, para a gente poder discutir um pouquinho junto com os participantes o que vocês geraram de pontos de questionamento para o nosso debate durante a vossa fala. Então, nós vamos conduzir, eu vou tentar, nós fizemos aqui uma curadoria das questões que apareceram, nós não vamos conseguir citar nominalmente todas as pessoas que contribuíram com as questões, mas nós vamos tentar fazer com que a gente possa acolher ao máximo as questões que estão lá, aquelas que o tempo não permitir a gente acolher, nós vamos coletar todas essas informações, compartilhar com vocês. na revisão da vossa apresentação, talvez vocês poderiam trazer algumas informações complementares que estão solicitadas lá, no momento em que a gente for compartilhar essas apresentações junto com os participantes. Então, Miguel, começando pela sua fala, uma pergunta que apareceu, muito interessante, é, quais as suas recomendações para que as organizações possam criar as suas estratégias e políticas de colaboração em rede? Quais são os principais mudadores? Quais são os principais desafios? Quais são os principais cuidados que as organizações precisam ter para poder criar, de fato, uma estratégia de atuação em rede de curadoria? Sim, bom, obrigado pela pergunta. Basicamente, o que se está pensando, se tenta que as pessoas comem a pensar, é que a estratégia de preservação tem que estar bem documentada, ela tem que constar em planos, em políticas, ou programas institucionais também, para depois integrar essa estratégia a outras iniciativas regionais, nacionais ou internacionais. Ou seja, não se faz a preservação do cozinho, e as organizações têm que criar essas estratégias de forma organizada e documentada, principalmente. Eu vejo isso porque os projetos que estão em andamento, ou que terminaram, porque tinham um prazo também para terminar, eles seguiam no plano de preservação, um plano bem estruturado. O que eu vejo como inibidor, em realidade, é que existe uma barreira, que é a carência de suporte financeiro e de recursos humanos também. Ou seja, faltam esses subsídios para a formação de profissionais, de equipes dedicadas ao monitoramento de tecnologias, porque elas surgem constantemente, ou aparecem versões novas, que têm que ser migradas. Eu vejo isso em várias redes que existem na internet, de preservação digital, que todas elas chegaram em um momento em que tinham que decidir a sustentabilidade da rede de uma forma concreta. Então, por exemplo, uma rede no Canadá, ela tinha como decisão para fazer que os participantes da rede mantivessem uma equipe dedicada para dar atenção a todos os membros da rede. Ou seja, já não era uma rede oficialmente, digamos assim, de governo, mas era uma rede que se estava virando uma rede comercial. Mas isso era a única forma de fazer de que as organizações tomassem consciência de que se me ajuda o suporte financeiro ou de formação de pessoal, eles não iam ainda poder ter uma preservação em longo prazo. Eu vejo desse lado, não sei. Quer responder? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, muito obrigado, Miguel. Agora, uma questão para a Juliana. O SNBP não inclui as bibliotecas especializadas, onde muitas estão dentro das universidades. Como fica a coleta e análise de dados das bibliotecas que não são categorizadas como públicas? Na verdade, essa pergunta é para a Luciana, né, Nathânia? Perdão. E também temos, complementando essa, se a pesquisa estudou por que digitalizam ou não e por que disponibilizam ou não. Capitou a pergunta, Luciana? Sim, captei. Bom, vamos por partes, então. Eu acho que agradeço primeiro pelas perguntas, comentários e paciência aí também com as interrupções e vozes infantis aí de fundo. Eu acho que a primeira pergunta, né, sobre a questão das bibliotecas especializadas, as bibliotecas universitárias, a gente, no planejamento, né, da primeira edição da pesquisa, lá em 2016, fez essa discussão de quem seriam os públicos da pesquisa, né, e como a gente conseguiria abordá-los. Eu acho que a principal dificuldade nesse caso foi a existência de um cadastro oficial completo, né, de todas essas universidades. Não comentei muito sobre o processo da pesquisa, mas a gente tem algumas etapas, né, que a gente realiza aqui, desde o planejamento da pesquisa, a coleta de dados, o processamento, depois a análise desses dados e a disseminação dos dados, né, toda uma cadeia. E nesse planejamento, sobretudo durante a etapa de planejamento, a etapa de análise de dados, a gente faz algumas reuniões com especialistas do campo, com instituições governamentais, pesquisadores, enfim, de diversos setores, que nos ajudam, né, um pouco nessas definições, nessas escolhas, porque a gente sabe que fazer pesquisa é colocar coisas dentro e deixar coisas de fora, invariavelmente, né. Então, nessa discussão das bibliotecas, sobretudo, o que se levantou à época é que o cadastro mais completo que a gente tinha era o cadastro de bibliotecas públicas do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né, e que, portanto, enfim, o nosso ponto de partida seria esse. Nada impede que futuramente a gente venha realizar a pesquisa ou venha realizar essa coleta com outros tipos de biblioteca, com outros públicos, inclusive, se vocês tiverem sugestões nesse sentido, também fiquem à vontade de me contatar, né, fazer o contato com a gente lá no CITIC, porque acho que o nosso interesse é realmente conseguir conseguir dar uma contribuição, né, através desses dados para esse desenvolvimento das políticas públicas, né, então, não é uma escolha, de fato, fácil de ser feita, né, é claro que a gente gostaria de ter dados para tudo, com todos os públicos, mas um pouco justificando, né, como que isso foi feito e definido lá atrás, foi sobretudo pela questão da existência do cadastro, né. E a outra pergunta é se a gente questiona por que as instituições digitalizam ou não e por que elas disponibilizam ou não esses acervos, né. A gente não pergunta dessa maneira, não é exatamente esse o enfoque, né, como eu apresentei muito rapidamente o que a gente acaba perguntando, quais são as dificuldades para isso, né. Então, é basicamente o que a gente consegue levantar é quais são as barreiras para que elas façam essa digitalização e essa disponibilização dos acervos e não exatamente quais as motivações, né. A gente tem uma outra pergunta na pesquisa, um outro indicador que fala sobre motivações, mas aí não é especificamente sobre acervos digitais, é uma pergunta sobre quais são as contribuições do uso de computador e do uso da internet. E aí a gente tem lá uma série de dados, né, que tem a ver com relacionamento com o público, com a divulgação das informações da instituição, com a, enfim, com uma maior visibilidade, um maior alcance, etc. Aí a gente consegue falar um pouco sobre as motivações, mas aí é sobre o uso da internet de modo geral e não sobre a digitalização ou não dos acervos, né. Ok. Muito obrigado, Luciana. Então, vamos, Juliana, a gente tem aqui uma quantidade gigantesca de dúvidas que envolvem o direito autoral. Eu vou sintetizar aqui, tentar colocar cinco, seis questões em uma só para você, né. Então, uma colocação que vem é sobre como aplicar a lei de direitos autorais nos processos de disponibilização de artigos de revistas antigas que estão sendo digitalizadas, né. Então, você começa um processo de digitalização de um acervo de periódico, né, e como é que o direito autoral lida com a digitalização dessas revistas, né, com a implicação que tem. Uma segunda questão também ligada a essa é como é que ficam com as teses. As teses, né, doutorado, as dissertações, aqui estão nos bancos de teses das universidades e as editores querem transformar isso num livro, né, como lidar com esses processos, né. E, por fim, também dentro desta linha, uma questão que envolve fotografia, né. Então, você tem a fotografia dos alunos, por exemplo, em atividades, né, dentro da unidade, seja ela uma escola, uma escola de nível fundamental, seja ela uma universidade, como você lidar com essas fotos, aí a propriedade dessas fotos, aí o direito autoral. Seu microfone está fechado. É, agora eu consegui abrir. Bom, são todas questões bem amplas, assim, acho que a gente poderia conversar horas sobre cada uma delas, mas eu vou tentar ser bem sintética. Em relação à digitalização das revistas antigas, né, dos periódicos que são mais antigos, é preciso, é uma questão complexa, né, porque, assim, o fato da gente digitalizar uma obra que, no caso, é uma obra que tem a sua própria proteção, né, um periódico que não caiu ainda em domínio público, ele tem a proteção que a lei dá dentro dos prazos, né. Mas, muitas vezes, existe a preocupação por parte da instituição de que essa digitalização crie uma nova camada de direitos autorais. Então, por exemplo, vou sair um pouco aqui do exemplo do periódico e vou, por exemplo, de uma fotografia de um item de um acervo museológico, né. Quando você tira a foto, por exemplo, de um item desse acervo, se esse acervo já está em domínio público, se entende que, muitas vezes, que essa foto não deveria ser protegida, né, também, deveria também estar em domínio público, pelo fato de que o conteúdo que está sendo fotografado não implica numa criação nova, enfim. Então, quando você digitaliza uma obra, né, por meio de um uso de scanner, enfim, coisas desse tipo, você não necessariamente está criando uma obra nova, então, por exemplo, essa imagem que foi capturada, ela em si não teria proteção, né, mas o conteúdo que ela captura, sim, né, é preciso verificar no caso dos periódicos, qual é a, primeiro, né, qual é a legislação, qual é, digamos assim, o prazo, né, qual é a proteção que esse periódico possui e verificar as possibilidades que essa proteção garante, né, quer dizer, se for um periódico que prevê que todos os direitos reservados, todos os direitos são reservados à figura dessa editora, a digitalização, ela até pode acontecer, mas ela não vai poder ser disponibilizada a público, a não ser que quem faça a digitalização entre em contato com o atual, é, o atual detentor dos direitos, que sempre tem, sempre vai existir essa figura, dessa editora do passado, né, e isso foi a primeira pergunta, e a segunda pergunta era relativa ao, ai, gente, você poderia me relembrar, por favor? A segunda pergunta é em relação às teses. Às teses que as editoras querem usar, né? Então, a questão das teses e dissertações, ela é uma questão que muitas vezes vai ser resolvida caso a caso, né, por quê? Depende muito de como as universidades têm tratado essa, essa liberação dos, essa questão dos direitos autorais com as pessoas que concluem as monografias, né, então, por exemplo, já existem repositórios, né, de universidade, que estabelecem que o direito autoral precisa ser sempre negociado com a figura do autor, já tem repositórios que estabelecem que o direito autoral vai ser liberado por meio de uma licença creative, como o CC BY, por exemplo. A partir desse momento que existe uma liberação por meio de uma licença CC BY, significa que todas as permissões que essa licença garante vão poder ser usufruídas, incluindo a criação de livros por editoras que vão, que podem se beneficiar desse conteúdo, né, então, para dizer de uma outra forma, a partir do momento que a gente libera, e por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que a gente está assinando, digamos assim, né, enquanto pessoa que está terminando uma monografia e depositando isso num repositório, enfim, entender quais são, qual é a extensão daquilo, porque dependendo do que for a decisão, o parâmetro, o padrão utilizado pela universidade, as editoras vão poder, sim, fazer o usufruto desse material e criar material novo e poder, inclusive, fazer uso comercial desse material, né, produzir um livro como o exemplo que eu dei daquele boletim de Ciências Humanas do Museu Amelio Guilde, né, a licença atribuída àquele boletim, que é um boletim que tem vários números, vários exemplares, é a Sissibai. Se eu, enquanto editora, quiser usar aquele material para criar o livro, desde que eu cite corretamente quem são as pessoas que criaram aquele conteúdo, eu posso fazer, né, então, por isso que eu digo que vai depender muito de cada caso e como cada repositório tem tratado a questão dos direitos autorais das pessoas que estão depositando conteúdo nas suas plataformas, né. E, por último, uma questão do retrato, né, essa questão é uma questão que ela está fora da discussão da legislação de direitos autorais, ela tem a ver com a legislação de direitos de personalidade, né, como eu comentei, geralmente direitos que caminham paralelos ali um ao outro, mas que não se confundem, e o que eu recomendo nesse caso é que toda vez que, eu sei que pode parecer meio inviável, mas o que eu recomendo é uma conversa com a consultoria jurídica do centro de memória, ligada ao centro de memória, para ver a melhor estratégia, porque o ideal seria, né, desses casos que você tem fotografia, principalmente de criança, etc., num contexto específico, que cada pessoa dê essa autorização para ter a sua imagem sendo veiculada, né, mas como isso, de novo, cai para além dos limites da discussão de direitos autorais, né, eu recomendaria uma conversa mais próxima aí com esse setor jurídico que dá apoio ao centro. Muito, muito obrigado, Juliana. Uma questão para o Miguel. Miguel, duas coisas importantes. Tem uma demanda bastante intensa sobre literatura, publicações, eu sei que a rede cariniana tem uma riqueza gigantesca no site, eu pediria a você, por favor, compartilhar conosco o site da cariniana, porque dessa forma as pessoas podem entrar lá na rede e ter acesso a todas as publicações que vocês colocam em sistema, em sistema open access. E aí o Rodrigo, ah, já está aí, o Rodrigo já compartilhou o site, o site de vocês. Tem uma questão que eu gostaria que você comentasse, Miguel, que é, você poderia explicar um pouco mais as dificuldades de digitalização de imagem, sobre o detalhamento que esse tipo de acervo exige no processo de preservação digital, quer dizer, como digitalizar a imagem e preservar isso, não para daqui a cinco anos, mas preservar isso para daqui a cem, daqui a mil, daqui a dois mil anos. Quais são as principais dificuldades que nós temos ainda? Bom, isso realmente também é um tema para discutir e ficar sentado chorando a tarde toda, mas eu queria lhe dizer apenas que nesse fluxo de trabalho da digitalização, os metadados é a base mais importante, né? Ou seja, eles têm que ser adicionados no arquivo que vai ser preservado com o objeto digital criado ou nascido digital, né? Por quê? Porque isso vamos criar umas condições para evitar o risco da perda dos dados desse objeto e assim também se reduz fazendo uma edição de novos objetos, ou seja, de uma forma mais automatizada, ou seja, quando se faz um empacotamento de imagens que vão junto com metadados, descrição, com arquivos de verificação de bitstream, tudo isso tem que estar junto no trabalho da digitalização, né? Podemos dizer que o trabalho da digitalização também tem um grande acúmulo de material, ou seja, são muitos objetos digitais digitalizados, né? E o que se tenta fazer as instituições é fazer isso de uma forma responsável, ou seja, responsável em que não seja muito cara também, consistindo com uma produção contínua de novos materiais, porque sempre aparecem novos formatos, né? E assim também com uma grande incompatibilidade entre o que a gente deseja, né? Fazer com esses acertos que deveria ser feitos, né? E com a parte da infraestrutura real da instituição. Então, essas coisas têm que ser harmonizadas nas instituições, né? Isso tem que ser colhado de uma forma que todo detalhamento do processo conversa, converga, conversa para a parte de tecnologia e da parte de descrição. Ou seja, por exemplo, um exemplo, quando alguém começa uma digitalização ou já tem um material digitalizado de mais de 35 terabytes, por exemplo, o que vai acontecer é que ele tem que ver, bom, existe um plano de preservação para esse material, o que vai acontecer é que isso vai representar um trabalho de estudo e de digitalização com toda a parte de câmaras e acervos para acervos exclusivos, grandes coleções de manuscritos. Ou seja, o objetivo principal é definir quais materiais vão ser cópias de acesso para colocar na web, que podem ser em JPG, de baixa resolução, ou que esses projetos de digitalização vão ter um plano de preservação para esse material específico e que vai ter uma equipe que vai ser reconhecida, vai ter um salário, uma compensação por todo o tempo que ele vai dedicar a isso. Eu vejo, mais que nada, a grande dificuldade é que essa equipe de digitalização tenha uma ferramenta confiável de repositório onde vai colocar esses acervos e que, às vezes, ele tem que passar de substituir um acolá para um mais confiável e isso cria um novo projeto. Enfim, isso dura tempo, tem que ser um tempo que possa ajudar a trabalhar com diferentes versões das imagens, com seus metadados e que, de uma forma, possa também participar na aquisição de equipamento para armazenamento. O armazenamento também é uma dificuldade bastante grande, não por causa de que esteja fácil agora, mas é mais que nada na forma de administração, de gestão, a instituição tem que ter um sistema de gerenciamento de ativos digitais para grandes imagens, máscaras, que são bastante grandes. Então, eu vejo essas duas dificuldades, a parte da gestão com o plano e a parte da tecnologia e da toda a infraestrutura da equipamento. Muito bom, muito obrigado, Miguel. Luciana, uma questão para você que trata da seguinte forma, quer dizer, o resultado da pesquisa, o resultado da pesquisa atual sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação em equipamentos culturais brasileiros, ela pode indicar que o Brasil está no mesmo estágio que países de primeiro mundo ou existe ainda um atraso tecnológico nos equipamentos culturais brasileiros que precisam ser vencidos. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir responder essa afirmação até pela ausência desse tipo de pesquisa e desse tipo de dado para que a gente possa fazer essa comparabilidade, né? É uma dificuldade que a gente vivencia bastante lá no CETIC, inclusive porque em diversos setores a gente atua muito, né? No cenário internacional com organizações internacionais para a comparabilidade de indicadores, mas de fato isso no campo da cultura por um lado ainda é bastante incipiente, né? A existência desses dados completos em outros países e por outro lado também como a gente trabalha com públicos muito distintos, né? A gente tem esse cenário específico para cada tipo de instituição, então a gente até consegue levantar alguns dados para os museus ou para as bibliotecas, mas é difícil a gente conseguir ter essa visão geral dos equipamentos culturais brasileiros em comparação com outros países, né? O que eu posso dizer é que possivelmente a gente está num cenário mais incipiente de uso de tecnologia, né? A gente vê isso por outras pesquisas que daí tem uma disponibilidade grande de dados internacionais sobre acesso e uso da internet, né? O cenário brasileiro a gente está aí num cenário intermediário, né? Vamos ver de uso dessas tecnologias em alguns países sobretudo, né? Europa, Estados Unidos, alguns países da Ásia estão mais à frente nesse cenário de adoção das tecnologias, mas de fato não consigo responder especificamente para os equipamentos culturais por falta de dados mesmos internacionais que permitam essa comparabilidade, né? Muito bom, muito obrigado, Luciano. E, Juliana, uma questão aqui que eu também vou concentrar vários pontos, né? Nela, que envolve, por exemplo, é possível, uma vez que você, que o usuário optou por usar uma licença CC, né? É possível desistir da mesma e utilizar um outro tipo de licença? Para a publicação de um texto com licença CC, é necessário coletar a autorização dos autores para você fazer uma nova publicação? E, por fim, ainda nesta linha, quais as questões que envolvem o acervo público que são geridas por empresas privadas, né? Então, como é que o setor público usa uma informação que está sendo produzida por um setor, um setor privado usa uma informação produzida pelo setor público e como é que ele faz isso quando ele se apropria dessa informação? Ele cita a fonte simplesmente ou ele precisa de alguma autorização para uso desta informação? Para, quando uma pessoa decide usar uma licença Creative Commons, né, ela, ela eventualmente pode mudar de ideia, né, e falar, bom, ou eu não quero mais compartilhar com a licença Creative Commons, ou eu quero usar uma nova licença, né? O que é importante considerar é o seguinte, quando alguém libera um recurso, quando eu falo alguém, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, libera um recurso de natureza autoral com uma determinada licença, as pessoas que fizerem uso desse material vão fazer uso dentro daquelas liberdades estabelecidas por aquela licença. Se em algum momento do tempo essa pessoa decidiu mudar a licença ou retirar esse material do ar, porque tem prerrogativa para isso, ela não vai poder exigir que quem usou esse material no passado, quem pegou esse material no passado, pare de usar, né? Porque aquilo que foi feito no passado fica feito, agora daqui para frente é que as coisas mudam, né? Então, uma pessoa pode sim mudar a licença sem nenhum problema, só lembrando dessa perspectiva, né? Se no passado ela usou uma licença mais restritiva e agora ela vai passar a usar uma licença mais aberta ou vice-versa, as pessoas que fizeram uso dentro de cada tempo vão ter que vão poder continuar com as suas liberdades garantidas. Em relação à questão do uso, né? Por empresas privadas de informação pública, isso vai depender muito também de como é que é o trabalho com os direitos autorais, né? Que que esses órgãos públicos possuem, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Ministério da Educação, e um exemplo aleatório, né? Dando, distribuindo materiais sobre a área de educação e que muitas vezes os direitos de exploração daquele material são reservados ao próprio Ministério da Educação, né? Então, nenhuma empresa privada pode fazer uso disso, né? Então, depende muito de como é que é a autorização do órgão público dar em relação ao material que ele criou. Tinha uma terceira questão também, né? A terceira questão, ela trata o processo naquilo perdi aqui. Ah, como é que as empresas, a questão de como as empresas públicas se apropriam de uma informação, as empresas privadas se apropriam da informação do setor público? É, essa, desculpa, a segunda questão, então. é a segunda. A segunda é quando as editoras decidem fazer a publicação de uma obra que tem CC, se ela precisa pedir autorização? Sim, precisa, ela precisa pedir autorização para as pessoas negociarem isso com cada um dos autores. Ok, muito obrigado, muito obrigado, Juliana. Estamos chegando na fase final, eu gostaria de, antes de agradecer vocês, eu gostaria de passar para que vocês pudessem fazer os vossos, as vossas considerações finais, em relação à nossa fala, tudo aquilo que a gente discutiu aqui, nesse simpósio. Então, eu passo a palavra para o professor Miguel Arenano, para que ele possa fazer as suas considerações finais. Professor Miguel. Muito obrigado, será que as damas falassem primeiro, mas acho que os velhos falam primeiro. Então, bom, eu queria simplesmente falar que agradeço realmente esse interesse pela área da preservação digital que está tendo agora no vacio, e também porque está faltando muita pesquisa, muita pesquisa, área de preservação, dos planos de preservação, é necessário que pensemos em procurar mais informação nas páginas dos projetos, na parte específica do plano de preservação, procurar nos repositórios que estão usando algum tipo de planejamento, se já passaram por algum tipo de auditoria também, avaliação, porque aí aparece o plano também. Que se teste nas ferramentas de preservação, mesmo que sejam as mais pequenas, mais simples, que apenas cubrem um pedaço da preservação que sejam testadas na instituição, porque isso seria mais apropriado, que você encontre a ferramenta adequada para o tipo de acervo digital que você tem. O tipo de não trabalhar em rede, o único caminho que vemos é trabalhar em rede. Aqui, na Caniana, por exemplo, temos dois caminhos, um projeto parceiro com um projeto institucional para depois integrar com outros projetos parceiros, e o segundo caminho que seria participar do grupo de pesquisa, que está tomando por especialistas de várias áreas e que tem participado em vários cursos e também estão dispostos para lidar em um projeto que você se ganha. Então, eu agradeço por essa oportunidade de você. Obrigado, hein? Nossa, que agradecemos, Miguel, a sua participação. Eu passo a palavra, então, para a Luciana para as suas considerações finais. Obrigada, Francisco. Queria agradecer novamente pelo convite do Francisco, Rodrigo, para estar com vocês dessa manhã. Para mim, foi um pouco conturbada, mas espero que tenha sido válido a apresentação dos dados, com esse enfoque na digitalização de acervos. E convido vocês também a consultarem no site do CITIC, toda a documentação da pesquisa está disponível, todas as tabelas completas, indicadores, vocês têm meu contato também, eu fico à disposição para responder outras questões depois. Eu acho que alguém havia perguntado também sobre, ou havia sugerido que a gente tivesse indicador sobre quantitativo de acessos, quando essas instituições disponibilizam um acervo online, e quem é esse usuário que acessa esses materiais pela internet, eu acho que são caminhos a ser percorridos, em 2020 a gente tem um indicador sobre o monitoramento de acessos, online, até muito inspirado em uma pesquisa que foi realizada pelo Grupo Europeu de Estatísticas em Museus, mas eu acho que é isso, a gente vai, conforme a agenda vai avançando, a pesquisa vai avançando, as iniciativas também têm que avançar de alguma maneira e acompanhar para que a gente possa sempre ir fomentando esse diálogo entre dados e políticas públicas e fortalecendo essas iniciativas das instituições que cuidam e fazem a gestão desses acervos. Obrigada, é isso. Muito obrigado, e agora, por favor, Juliana, as suas considerações finais. Olá, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, o convite e a oportunidade de falar sobre o Creative Commons no contexto desse evento e gostaria também de poder convidar todas as pessoas a entrar no site do Creative Commons Brasil, lá tem os nossos meios de contato, se vocês quiserem continuar a conversa, e também tem as FAQ, que são perguntas frequentes, podem auxiliar caso alguém tenha alguma dúvida que tenha ficado como residual aqui dessa nossa fala, né? E é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Juliana, pela sua fala, e eu gostaria, então, de passar ao Rodrigo Garcia da BBM para as suas considerações. Rodrigo, por favor. Tá, obrigado, professor, eu agradeço a presença de todos os palestrantes terem disponibilizado o tempo de vocês para discutir um pouco sobre essas questões, a gente viu que são muitas coisas ainda serem feitas, né? Tem toda essa pesquisa aí do CETI que mostra exatamente o quanto a gente ainda tem o quanto a gente tem a ser feito ainda, né? Nas instituições de cultura. O professor Arellano trouxe as estratégias que a gente tem que ter e toda a metodologia que a gente pode conseguir e desenvolver em relação a isso, a digitalização e a preservação digital. E a Juliana também trouxe ferramentas, né? De como a gente pode estar disponibilizando esse conteúdo. Então, foram, as palestras foram ótimas, excelentes, e a gente vê aí pela reação do pessoal no chat do YouTube, assim, pessoal muito, muito contente e muito gratificante e agradecendo aí a explanação de todos. Então, agradeço a todos e mantemos contato aí e muito obrigado a todos. Obrigado, professor, também, Paleta. Agradeço, Rodrigo, pela parceria da Biblioteca Brasiliana, uma biblioteca importante dentro do contexto brasileiro, dentro da nossa universidade. Eu gostaria de registrar de que esse evento, o TOI, o Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, foi criado há seis anos atrás, ele se consolida, ele se consolida neste ano virtualmente como um fórum de discussão permanente dentro da Universidade de São Paulo em torno de temas relevantes para a ciência da informação, olhando o desafio dos próximos 20 anos e o processo e a responsabilidade nossa como universidade na formação de profissionais com competência, né, eu tenho o privilégio de participar do grupo de pesquisa que o professor Auliano, ele coordena, é algo muito intenso, a gente viu que está sendo feito dentro desta área, quando a gente discute, ouve a Juliana colocar, né, o desafio, talvez, o mais significativo, quer dizer, além de todo o desafio tecnológico que nós temos, além de todo o desafio de competências humanas necessárias para a gente lidar com a preservação, a conservação e a curadoria digital, nós ainda temos que estar atento, né, aos desafios legais que são fundamentais, né, não adianta o foco 100% na tecnologia, não adianta o foco 100% na formação de recursos humanos e não adianta o foco 100% nos recursos legais, né, é preciso que haja um equilíbrio, um olhar estratégico para essa área, né, para que esses três pilares que sustentam a preservação e a conservação da informação digital para, não para uma estratégia de 10, 15, 20 anos, mas uma estratégia de 500 anos, uma estratégia de mil anos, que é o que nós sabemos fazer hoje quando a gente está falando do livro no seu suporte físico, né, no papel. E, depois, nós temos a Luciana que traz uma visão clara, né, uma pesquisa importante e a prática, né, então, essa é a proposta deste Congresso, né, ele juntar a teoria e o prático, né, o saber fazer e o aplicar esses conceitos e trazer resultados que possam orientar a construção, a construção de políticas públicas. Esse é o grande papel, né, que a universidade precisa ocupar e nós, aqui na USP, temos o terreno fértil, né, o nosso reitor, o professor Baham, ele sempre coloca nas suas falas de que a Universidade de São Paulo é uma universidade de pesquisa, né, e uma pesquisa que tem que servir à sociedade, não importa se nós estamos fazendo a pesquisa na área das exatas, nas áreas, nas áreas médicas ou nas áreas das ciências sociais aplicadas, a pesquisa que nós desenvolvemos dentro do campus da universidade precisa servir a esta sociedade. e é este o papel que este congresso tem, né, que esta iniciativa tem através dos seus 16 eventos que são organizados, desta vez, online, distribuídos em praticamente quatro meses. Começamos este congresso em junho, 16 de junho, e vamos terminar em 2 de dezembro. Então, nós não estamos em quarentena, nós estamos em maratona realizando este, este congresso e oferecendo para a sociedade um espaço de debate e levando para a sociedade o conhecimento que nós produzimos dentro da universidade e vocês são atores importantes deste processo, né, gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, ao professor Miguel, à Juliana, à Luciana e ao Rodrigo pela vossa generosidade em compartilhar conosco os vossos conhecimentos e experiência neste simpósio. Também gostaria de agradecer a todos que diretamente trabalharam para organizar e viabilizar este simpódio. A todos aqueles que participaram no planejamento e na estrutura tecnológica para que a gente pudesse atingir os mais de 600 inscritos neste simpódio e os mais de 250 pessoas que nos prestigiaram nesta manhã com a sua presença. Gostaria de agradecer a esses mais de 600 inscritos e aos mais de 200 participantes que nos deram o prestígio da sua presença nessa transmissão que ficará disponível nos meios digitais de uma forma permanente no canal do YouTube do TOI, no canal do YouTube da Biblioteca Brasiliana para que vocês possam continuar a ter acesso a esta informação e o conteúdo das apresentações dos professores do professor Aureliano da Juliana e da Luciana vão ser organizadas nos anais do Congresso e estarão disponíveis até o final deste ano a ideia é que esses anais estejam publicados até o dia 20 de dezembro todas essas apresentações serão transformadas em um e-book como a Juliana nos orientou agora obedecendo a todos os direitos autorais e vamos transformar este e-book em livre acesso para que toda a sociedade possa ter não só o acesso ao nosso conteúdo aqui apresentado mas também essas imagens esta gravação ficará de acesso livre e aberto para toda a sociedade agradeço enormemente o prestígio de tê-los aqui conosco de poder ter reunido três especialistas para discutir com a sociedade brasileira um tema importante aos jovens estudantes de biblioteconomia arquivologia e humanossiologia nós acreditamos que a curadoria digital ela abre um espaço gigantesco de mercado de trabalho abre uma oportunidade de empregabilidade de serviços que envolve a gestão a organização e a estrutura dos processos de recuperação e preservação da informação ao longo do tempo é um novo campo que se abre no entorno digital e que permite aos jovens estudantes encontrarem um guieso ou uma indicação da construção da sua carreira em tema em torno de temas que vão ser de fundamental importância para os próximos 20 anos quando o mundo se torna cada vez mais digitalizado mais uma vez em nome da Universidade de São Paulo da Biblioteca Brasiliana da Escola de Comunicações e Artes agradeço a vossa colaboração a vossa participação e a todos os que nos prestigiaram nesta manhã o nosso muito obrigado consideramos então encerrado este simpósio de curadoria digital curadoria digital e políticas de digitalização muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde obrigado até mais gente tchau 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 tchau